Opa, e aí gente, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Matt e hoje vou ajudar vocês com mais uma missão de Fortnite, vou ajudar vocês com a missão de Jogue Frutas na Casa da Caçada. Essa missão é bem fácil, o que pode confundir às vezes é o nome, o pedido da missão, mas é bem fácil essa missão mesmo, vou mostrar pra vocês. Lembrando, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de outros vídeos como esse e outras gameplays aqui no canal. Não esqueça também de deixar o seu like no vídeo caso goste do vídeo e se você quiser apoiar o canal de alguma maneira, use o código MMATCAD na loja ou do Fortnite ou da Epic Games que isso ajuda demais o canal. Então, bora para a missão. Então, pra gente fazer essa missão, basta a gente cair em algum lugar por aqui, coletar frutas, a gente precisa coletar algumas frutas. Eu vou cair aqui, ó, vamos cair aqui no mercado, vamos cair perto aqui da caçada, vou cair aqui no mercado e ver se eu acho algumas frutas por aqui. Então, gente, eu não consegui encontrar frutas aqui no mapa, mas pra ajudar vocês com a missão eu vou mostrar como se faz. É só você pegar qualquer fruta, não importa, pode ser da banana, pode ser maçã, pode ser qualquer coisa. Você vai vir aqui mais ou menos no centro pra evitar problemas e vai fazer isso aqui, ó, só tacar em qualquer lugar. Aqui na caçada, tacar três frutas aqui, acabou a missão. É só você lançar as frutas aqui na área da caçada aqui. Então, de preferência, tu pode fazer assim pelo centro mesmo pra evitar problemas de não estar dentro da região. Então, é só chegar aqui e tacar as frutas como se fossem esses itens. Aqui, ó, chegou aqui, tacou, acabou. Só isso. Então é isso, gente, espero ter conseguido ajudar vocês. Se eu ajudei vocês, deixe aí nos comentários pra eu ficar sabendo. E não esqueça também de deixar o seu like no vídeo caso tenha gostado. Se você é novo por aqui e quer continuar acompanhando outros vídeos como esse, não esqueça de se inscrever no canal. Então é isso, gente, muito obrigado. Espero ter gostado do vídeo, espero vocês na próxima, aquele forte abraço, valeu, fui!